O Corinthians, quem concorre ao gol mais bonito da temporada, quer comemorar em dose dupla no final do ano. Apesar desse golaço ter sido indicado ao prêmio Cuscas, pro Marloni, este pênalti convertido na Arena Corinthians tem a mesma importância. Marloni para o Corinthians! Tô aí, cara, pra ajudar a equipe, independente se é começando ou não. Claro que eu quero estar sempre jogando, sempre ser titular, né, que qualquer um também aqui do clube quer ser. Então, eu acho que essa atuação com certeza me ajuda de uma forma aí pra estar brigando pelo espaço na equipe, já estar mentalizando essa grande decisão, né, e sem dúvida uma classificação na Libertadores, né, vencendo esse jogo de sábado. Acho que muitas coisas mudam, sem dúvida, porque o Corinthians sempre teve o currículo de estar brigando lá em cima, de estar disputando a Libertadores. Há dois jogos pro fim da temporada, o Marloni espera terminar o ano com a vaga conquistada e, quem sabe, talvez premiado com o gol mais bonito de 2016. Não custa nada sonhar de querer ganhar, né, isso realmente vai ser um marco pra minha carreira, vai marcar realmente a minha história. Pois é, votem em mim aí, galera, conto com o apoio de vocês. Neymar e Messi já ganhou o Correio de Márcio, então votem em mim e conto com a ajuda de vocês. Tchau, tchau.